Seja bem-vindo ao Portal Educação! Nesse tutorial, vamos ajudá-lo a acessar a plataforma de estudos do seu curso. Clique na área do aluno, no canto direito superior. Para entrar, basta digitar o seu e-mail ou CPF e inserir a senha. Se você esqueceu, basta clicar em Esqueci minha senha e seguir as orientações. Pronto! Você já está no ambiente virtual do aluno do Portal Educação. Nesse espaço, você tem acesso aos campos Meus Dados, Cursos, Certificados e muito mais. O primeiro passo é completar os seus dados. Para isso, clique no botão Meus Dados. Em Meus Cursos, escolha um para acessar. Nesta tela, você encontra todo o material pedagógico do curso escolhido. Além disso, terá acesso ao calendário, fórum e recursos para download. Vamos testar o seu computador? Clique no botão Ajuda, no canto direito superior. Na área Teste o seu computador, nosso sistema automaticamente informará se o seu computador está pronto para acessar os cursos e todos os materiais. Caso apareça algum item com um X vermelho, basta fazer o download do mesmo e corrigir o problema. Se estiver tudo certo, você já pode iniciar o seu curso clicando em Conteúdo. Utilize os comandos do cursor para avançar, voltar ou até rever alguma tela do curso. Lembre-se, após concluir os seus estudos, faça a avaliação no botão correspondente. Caso contrário, o seu curso não será finalizado. Pronto, agora é só aproveitar o conteúdo do seu curso e focar nos estudos. Caso precise de ajuda, envie e-mail para atendimento arroba portal educação ponto com ponto br. Bons estudos! Portal Educação, seu tempo investido com propósito. Areditação, seu tempo investido com impacto. Foi